Um, dois, um, dois, e aqui mostra o presidente do Conselho do Terraro, vamos lá, um, dois, três, já! O castigo está abrindo até com a causa, o castigo que enviou uma perícia, e nós acreditamos que podemos ter uma castiga, o Brasil, o estado melhor, o Brasil melhor, e o mundo melhor é, vamos descer, tá? Tá com medo!